Mas voltando ao tema do Bruno, o Bruno com 36 anos, Cacá, mais perto do fim de carreira, ainda é possível ele se reinventar dentro do voleibol? Mais uma lição que o Bruno dá para a gente. Quem se propõe a se reinventar aos 36 anos, bate na porta e fala assim, o cara está melhor que eu, confia que eu vou ajudar da melhor maneira possível. E o Bruno fez exatamente isso. O Bruno ajudou fora de quadra. A gente viu o comportamento dele, porque a Federação Internacional ali com a transmissão mostrava o tempo todo. E não era... Eu vou ser sincero aqui, Vanessa, eu detesto essa câmera das transmissões que fica ali nos reservas. Porque a hora que tem câmera, todo mundo parece simpático, não é? Todo mundo está lá aplaudindo, batendo palma. Tem câmera, eu sou outra pessoa. O Bruno é autêntico. Você via que se tivesse câmera, se não tivesse, ele ia ser daquela mesma maneira, autenticidade em pessoa. E ele contribuiu demais. O tempo todo ele estava com o grupo, ele estava no pedido de tempo, ouvindo as instruções, junto com o cachorra. Quando precisou entrar, como o Tabaxi relatou, foi fundamental, fundamental. E ouvir o Bruno falar isso, que aos 36 anos ele vai se reinventar, porque ele precisa disso, é uma lição de vida. É uma lição de vida. E eu tenho certeza que o Bruno vai conseguir se reinventar, sim. Ele precisa passar por uma desconstrução, não é? Como acho que a Beleuze falava. E desconstrução não é tirar tudo, é você desmontar tudo e montar a partir do que você tem. E é isso que o Bruno tem para fazer. Ele não vai conseguir ser outro Bruno, mas ele vai conseguir, a partir das habilidades que ele tem, se reinventar taticamente. E se ele se propôs a isso, o cara é determinado para caramba. E eu tenho certeza que ele vai conseguir. E ele poderia estar tranquilo, afinal já foi campeão olímpico. O Bruno foi campeão mundial, foi campeão de Champions League, já foi campeão de praticamente todas as grandes competições do mundo. E ele ainda pensa em se reinventar. Você falou sobre taticamente se reinventar. Cacá, em quais outros aspectos você acha que ele pode evoluir? Olhando até para os levantadores hoje que estão mais em voga, que estão aí nesse posto de melhores levantadores do mundo, como por exemplo o Gianelli, acabou de ganhar esse título no campeonato mundial. Então, eu acho que principalmente do ponto de vista tático. Porque ele tem que usar as habilidades que ele tem. Isso ele não vai conseguir ganhar mais. Com 36 anos, o que você tem de acervo motor ali, de habilidade, é o que você vai poder usar para taticamente ser diferente. Então, ele vai... O ideal, sabe o que seria, Vanessa? Já que o Bruno também não tem muito... Não precisa muito mostrar para ninguém o que ele é. Não precisa mais de título, não precisa mais de dinheiro. É o Bruno assinar contrato com uma equipe jovem. Assina contrato com uma equipe que ele vai precisar fazer os atacantes jogarem. Que ele vai precisar ensinar o cara. Que ele vai precisar achar o cara. Que ele vai precisar jogar diferente. Eu acho que aí seria o ponto ideal, já que o Bruno está se propondo a se reinventar, jogar numa equipe com essas características. Não tem mais Lucão, não tem mais Nimir, não tem Engapê. Cara, eu vou ter que fazer você jogar. Sair da zona de conforto, né? Exato. Aí ele se reinventa. Lógico que numa equipe que dê condições de trabalho, né? Não vai pegar umas tranqueiras dessas que não pagam, que... Uma coisa assim. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho